Oi amores, tudo bem pessoal com vocês? No vídeo de hoje eu quero mostrar os meus produtinhos acabados Então se você quiser conferir tudo que acabou nesses últimos dias Nesse último mês basicamente, né? De fevereiro É só você continuar assistindo o vídeo e vem comigo Gente, eu sei o quanto que vocês gostam de vídeos de acabado, tá? Então assim, por isso me motiva demais, né? A juntar as coisinhas aqui e mostrar pra vocês Eu tenho esse sacolinho aqui que fica no meu cantinho aqui E conforme os produtinhos vão acabando Eu vou colocando aqui na sacolinha pra mostrar pra vocês, tá? Eu não tenho muitas coisas, né? Mas eu tenho algumas coisinhas bacanas pra mostrar pra vocês Vamos lá, o primeiro produto que acabou Foi esse shampoo aqui, gente O que que é isso? Sabe aquele produtinho que acaba e que você fica com dó no coração quando acaba? Pois é, foi esse daqui que eu tenho resenha dele já no canal Que é o Fitogen da Kert Ele é um shampoo inspirado aí no alce, né? Que é o Minuto Milagroso Ele é um shampoo reconstrutor, perolado Muito, 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 muito bom Vou deixar pra vocês o link aqui Quem ainda não conferiu a resenha completa Eu já falei pra vocês desse tratamento aqui Do shampoo, do condicionador, da máscara também Que é muito boa Um dos melhores tratamentos, assim, capilares Assim, umas linhas capilares que eu já usei Que foi essa, tá? Outro produtinho de cabelo que eu quero mostrar pra vocês que acabou Foi o condicionador também, tá? Primeiro acabou o condicionador Fiquei aqui E depois acabou o shampoo Muito bom, gente Essa linha é top Vale a pena o investimento Próximo produtinho que eu quero mostrar pra vocês que acabou Foi Esse daqui que é o da linha Low Pool e No Pool Um já tinha acabado antes Mas tava aqui, eu não lembro qual foi Eu acho que primeiro acabou o shampoo Acho que eu mostrei até no último vídeo pra vocês Mas o que acabou dessa vez foi o condicionador Então é mais uma duplinha aqui que acabou aqui em casa Que eu usei até o final Também, gente, tem um vídeo dessa linha Contando tudo sobre essa linha A No Pool e Low Pool da Novex Se vale a pena, se não vale o que eu achei Tá? Uma linha ótima também Ainda falando de cabelos Um produtinho bem bacana que acabou Foi esse daqui que é o Anabolizante Capilar Ele é assim, tá? É da marca Natomax Essa amostrinha, gente, eu recebi na Glombox Depois da Glombox de novembro, eu acho E, gente, é muito bom esse tratamento Muito bom Esse potinho que deu pra usar duas vezes Ele realmente funciona como anabolizante mesmo Altamente reconstrutor E diz aqui que ele tem queratina, creatina, arginina Proteína da soja Whey Protein, complexo B E óleo de coco, tá? Então é uma linha de tratamento muito bacana mesmo E é essa daqui Outro produtinho Que eu vou mostrar pra vocês é de pele Não, vou botar um produtinho de cabelo Acabou pra mim, gente Esse daqui que é o da linha Prime Pro Extreme Eu já falei pra vocês dessa linha Tem um vídeo também, gente Que eu usei até o finalzinho É um Levin Protetor Que esse aqui é o passo 3 Da linha Termal Ele tem um pump assim, ó Muito bonzinho De apertar assim Acabou tudo Eu usei tudo até o final, gente Vale super a pena É, quero mostrar pra vocês Dois sabonetes de limpeza, né? Que é gelzinho de limpeza Que eu gosto de usar O primeiro que acabou Foi esse daqui Da Vichy É o Norma Terme Ele é muito bom Ele tem um cheirinho arrebal, sabe? Quando ele acabou É um daqueles produtinhos Que acabou E que me deu até dó No coração, gente Confesso Mas acabou esse produtinho, tá? E é muito bom E diz aqui Que ele é sem sabão Sem parabenos E sem álcool, tá? Eficácia reforçada Elimina as impurezas E o excesso de oleosidade Outro produtinho Que acabou Já ozinho de limpeza Foi da Naturatez Esse daqui, ó Que é o gel de limpeza Tonificante Também a gente tem um vídeo Mostrando pra vocês E falando Tudo que eu achei Da linha Naturatez Se vale a pena ou não Comprar Também O gelzinho de limpeza Eu amei, amei, amei Mas o hidratante Eu não gostei muito Tá até guardado lá Nas minhas coisas Eu vou arrumar uma pessoa Pra poder dar aquele produtinho Mas é assim Aí é quem diz Que ele remove as impurezas Que reduz o brilho imediatamente Que mantém o pH natural da pele Deixa a pele sequinha E equilibrada Tá? E pra finalizar Esse vídeo já acabado Eu quero mostrar pra vocês O meu perfume preferido Que acabou, gente O Amis Esse perfumezinho É o meu nome Deus presentes De aniversário Do ano passado E eu usei muito Muito, muito Ele E tem um cheirinho muito bom Ele é pequenininho Assim, simplesinho Mas, gente Que cheirinho gostoso, gente Eu gostei muito De usar esse perfume Eu vou ver se eu compro Um desse daqui Pra mim na Natura Mas ele é assim Cheio de beijinho Muito bonitinho Muito, muito, muito bom Então é isso, gente Esse é o vídeo de hoje Eu espero que vocês Tenham gostado, gente De conferir os meus produtinhos Acabados O que acabou por aqui Se você já usou Algum desses produtinhos Comentem aqui embaixo Que eu vou adorar Saber a opinião de vocês O que vocês acharam Desses produtos Tá bom? Se você quiser me seguir Em outras redes sociais Eu vou deixar o link de tudo Aqui embaixo Do meu Snapchat Do meu Facebook Pra gente ficar mais pertinho Tá bom? Não deixe, amores De ir lá no blog Conferir, resenha Tudo de legal Que eu tenho postado As dicas que eu tenho Compartilhado por lá Tá bom? Um beijo pra vocês Que Deus abençoe A vida de todas Ah, e é isso, gente Até o próximo vídeo Tchau, tchau, pessoal Tchau 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 Tchau